Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Luiz Akak e estou aqui para esclarecer algumas dúvidas em relação aos alinhadores ortodônticos. Muitas pessoas me perguntam, mas doutor, os alinhadores corrigem exatamente como um aparelho fixo? Como que funciona isso? Você vai colocar um alinhador e vai alinhar todos os dentes? Então, eu sempre respondo o seguinte, o alinhador é uma evolução da ortodontia convencional. Por quê? Através da tecnologia 3D, a gente consegue escanear a boca, ir para um ambiente virtual. Através desse ambiente, os alinhadores são confeccionados. Então, você tem, além de tudo, uma simulação de tratamento, uma previsibilidade de tratamento e, ao mesmo tempo, você sabe exatamente o tempo de tratamento que vai durar aquele período dos alinhadores. Além disso, nós temos a grande vantagem de ser um alinhador, ser transparente, muito estético. Então, ele não interfere com a estética do sorriso do paciente, praticamente nada. E, principalmente, o que eu mais gosto dos alinhadores é o fato de você poder tirar para comer e para higienizar. Quem já utilizou um aparelho ortodôntico? Então, tem gente que fala, nossa, doutor, mas eu utilizei um aparelho ortodôntico, eu nem quero pensar em colocar novamente um aparelho. Por quê? Gera um certo trauma no paciente. O paciente que já utilizou um aparelho ortodôntico, ele sabe a dificuldade de higienizar, ele sabe a dificuldade quando você se alimenta, a retenção alimentar. Então, tudo isso vai gerando um certo trauma de se colocar novamente um aparelho ortodôntico fixo. Porém, o alinhador elimina todos esses problemas dos aparelhos ortodônticos convencionais. Você tira para higienizar, você tira para se alimentar e é muito mais confortável. Tá ok? Qualquer dúvida que vocês tenham, estamos à disposição. Então, curtem, compartilhem com os amigos sobre esse tema e teremos muito prazer em responder todas as questões. Tá ok? Um abraço, até a próxima!